Música Que lindo! Música Olá, bem-vindo! Mãe, está vindo! Mãe, está chegando já! Mãe, vem ver, vem ver! Ah não! Aquele lá é o asteroide B612. E lá no asteroide B612, mora um menino, um menino que é desse tamanho assim, pequenininho. Então, o Fatomaringá.com está aqui no CAC, onde esta noite de terça-feira, 11 de junho, aconteceu a abertura da Mostra do Danilo Furlan, que faz parte do Festival, que é o Teatro de Bonecos. Eu estou com a diretora desse projeto, que é a Rô Fagundes. Que emoção, né? Que noite bonita! Nossa, gente! Olha, eu estou muito emocionada, porque a gente pôde ver aqui, principalmente os amigos, né? Participando aqui do trabalho do Danilo, que é um trabalho tão especial, um bonequeiro muito especial aqui que nós temos na nossa cidade, que a gente tem que valorizar e muito, né? Ele teve cuidado de montar essa exposição aqui, juntamente com a equipe da Arte Boa, para oferecer para o público esse contato com o Teatro de Bonecos. E aqui está um pouquinho da história e do currículo do Danilo Furlan. Isso! Tem aqui, acho que um pequeno acervo, né? Dessa trajetória dele, que vai para mais de 20 anos. E essa mostra vai ficar aqui só até sexta-feira, né? Então, quem quiser prestigiar, tem que correr aqui para o CAC, convida as pessoas. Isso! Tem que correr! Eu quero convidar vocês em horário comercial, né? Que o CAC fica aqui aberto, das 8h até as 17h, né? Com o intervalo do almoço ali, mas eles retornam. Quem tiver interesse em vir conhecer esse trabalho, pode estar vindo aqui para conhecer bem de pertinho o acervo do Danilo Furlan. E quero convidar também todo mundo para estar conosco no dia 16, né? Lá no Parque do Engá, nós vamos estar fazendo uma ação da Associação do Teatro de Bonecos. Todos os bonequeiros da cidade estarão envolvidos. Então, ao longo do dia, nós teremos performance, contação de histórias, pequenas oficinas e espetáculos também. Alegria para a família toda! Isso! Alegria para a família toda e sem gastar, né? Porque é tudo gratuito! Atenção comidas! Prepararam para o lançamento! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! E lá foi a nave cheia de comida voando pelo espaço. Para algo que começou assim, né? Você contou ali no final do espetáculo. A sua primeira decepção que virou uma grande transformação na sua vida, né? Tudo mudou de lá para cá, né? Sim! E de lá você começou a pensar, é isso que eu quero fazer? Sim! Eu acho que a minha infância, ela foi muito imaginativa. E a minha mãe, ela é muito processo disso. A minha mãe sempre me incentivou a imaginar, a brincar. Então, eu sempre tive uma imaginação, realmente, que ia muito além. E isso é verdade. Quando o Cometa Halley passou, na década de 90, eu fiquei na televisão ouvindo e falava o tempo todo o que ia passar. E eu fiquei esperando, realmente, passar. E eu acreditei que ele passaria. Essa cena toda, eu realmente imaginei. Mas aí não aconteceu, né? Então, a partir disso, eu acho que foi realmente o momento ali que eu começo a entender que eu posso imaginar as coisas como eu quero. E também quando eu visito essa infância, eu olho para esse momento, eu entendo também que é neste momento que as coisas começaram, que elas vão crescendo. E a partir disso, quando eu era criança, eu já fazia bonecos. Eu brincava com o vizinho do lado de baixo, com o boneco, que todo dia vinha ali e conversava com ele. Já está no sangue mesmo. A minha mãe conta essa cena, eu não lembro, que quando eu era pequena, eu fiz o bonequinho no saquinho de pão, coloquei na mão e fui atrás da cortininha da pia que tinha, e eu fiz isso. Então, é uma coisa que sempre teve em mim mesmo. Esse universo dos bonecos, das histórias, sempre esteve comigo desde pequena. Parabéns, né? Você é homenageado hoje e aqui está um pouquinho da sua trajetória. Um pouquinho da minha trajetória. Uma parte dela, muitos dos elementos, dos adereços, dos bonecos, que são todos confeccionados por mim. Eu gosto da confecção, porque a confecção também me traz esse momento de me conectar com a história, enquanto eu crio, enquanto eu invento. Esse processo todo vai me conectando com essa história. Então, hoje, qualquer boneco, qualquer elemento que está em cena, eu tenho uma história dele para contar. Porque eu realmente construo uma história até chegar na história que ela vai ser contada. Vamos pegar todos os brinquedos, vamos pôr numa nave e vamos mandar, que daí ele fica lá brincando, distrai, dá tempo da gente calcular certinho como é que vai fazer, para trazê-lo de volta. Então, vamos aqui pegar uma nave espacial e vamos aí, fala então um brinquedo para a gente pôr aqui. Brinquedo de pelúcia. Brinquedo de pelúcia, ele pode brincar com brinquedo de pelúcia. Eu acho que ele vai brincar. Brinquedo de pelúcia. Muitos exercícios de pelúcia. Vamos pôr muitos exercícios de pelúcia. Dois exercícios carinhosos, né Fabrícia? Acho que a gente gosta. Põe todos lá. E a festa do FestiBom continua, tem artista para todo lado, produtor executivo, contador de história e tem também quem escreveu esse projeto. E eu estou do lado dela, da Elaine. Como foi escrever o projeto do FestiBom? Gente, foi um desafio. Porque assim, o prazo era curto e a gente falou, gente, não podemos perder essa oportunidade. Então, fui convocando a galera para enviar o que eles tinham de material de peça, o que a gente oferecia de oficina. Então, fui juntando tudo e no outro dia eu tinha apresentação. Então, eu madruguei, realmente eu madruguei para poder escrever e dar conta de mandar o projeto e fomos aprovados. Então, foi uma alegria imensa. E a gente tem que lembrar, né, que se trata de um projeto a nível estadual, de um edital muito importante da Lei Paulo Gustavo, que tem que obedecer uma série de requisitos, sobretudo, né, acessibilidade. Isso. Tinha assim, tinha que cumprir muitas regras. Por exemplo, tem que cumprir 10% do edital, tem que ser para acessibilidade. Tanto que a gente foi optar por intérprete de Libras, audiodescrição, guias. E nós tínhamos, assim, uma série de regras para obedecer. Então, dentro do prazo que foi tão curto, foi assim... Você regulou. Foi. Naquela madrugada foi tentar dar um jeito para a gente conseguir tirar uma nota boa. E, gente, nós conseguimos. Teve, assim, muito... Foi muito concorrido a nível de Paraná. E isso mostra que nós, aqui de Maringá, nós temos um trabalho de qualidade, né, porque não é só a minha escrita de projeto, mas é o trabalho de cada um, de cada companhia, porque cada um veio trazendo o seu currículo, o seu espetáculo, a sua oficina. Então, isso deu um grande peso que fez que o nosso projeto fosse aprovado. Foi uma correria, mas era isso. A gente acaba vendo como que a plateia recebe a gente. Isso é maravilhoso. Isso faz a gente acreditar e ter vontade de continuar, cada vez mais, escrevendo projetos e levando a arte para frente. E não vamos parar, vamos escrever mais projetos. Opa, com certeza, né, e cada vez mais vamos sentar e levar essa arte para frente. E o homem, gente, leu durante seis meses. É, leu muito. E quando chegou no último livro, no último parágrafo, o homem leu uma frase que dizia, Ser ou não ser, eis a questão. E na mesma hora, o homem lembrou de quem ele era, de onde ele estava, do que ele estava fazendo lá. E novamente, ele encheu o pulmão de ar e gritou, e vai dar mais alto. Ser ou não? Ser ou não? Ai, 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 ai. Vamos agora mandar as músicas. Quando lá chegou, acabou a gasolina. E a história do teatro de bonecos em Maringá se confunde bastante com a história desses dois personagens que nós estamos aqui, que é a Sueli Lara e o Leonil Lara. Que chegaram aqui em 1975 e foram para a praça. Você estava contando, Sueli, até com uma certa emoção, né? De como era necessário e era difícil numa cidade, então, muito pequena, menos de 100 mil habitantes, trazer uma arte que o interior não estava acostumado, né? E vocês plantaram, semearam, e a gente vê tudo isso aqui hoje, né? Sempre tem alguém que inicia, né? Nós viemos porque eu precisava, eu queria muito estudar. E eu tinha filho pequeno e aqui morava a minha família. Então, convenci, tirei meu marido do Rio de Janeiro, onde era o berço dele, onde ele tinha trabalho e trouxe para uma cidadinha pequenininha, bem, vamos dizer assim, cuidadosa, né? Para não dizer outra coisa, com a arte, etc. E a gente fazíamos teatro e era a única coisa que a gente sabia fazer. E fomos para a rua fazer teatro e foi muito bom, porque a gente colheu muito. E eu vim para fazer uma faculdade e já voltar. E acabamos ficando. Depois entrei na UEM, fui ser professora, desenvolvi projeto lá com a dança, que é a minha área, né? Eu criei um grupo chamado Grupo Fogança, que viajou o mundo através da UEM e fizemos teatro. De lá para cá, já se foram, né, Leonil? 50 anos, praticamente, né? Nesse tempo. Na realidade, eu comecei com teatro e bonecos em 1962. O primeiro contato com teatro e bonecos que eu tive foi em Curitiba, com o Grupo Dada, que era um grupo que estava iniciando também, que foi criado pelo Euclides Coelho de Sousa, que a gente não pode esquecer de quem dos nossos primeiros, assim, orientadores dessa arte. A Nath Aquila Prodesk, a Daíl Shevonica, Manuel Kobachuk, né? E a gente fazia, tinha uma participação no Grupo Dada e também no CPC, que era o CPC da UNE. A gente fazia um trabalho tanto de bonecos como de atores, né? E a gente teve alguns problemas políticos e tal. E daí, já em 72, 72, nós criamos um grupo chamado Grupo Carreta, em São Paulo. Manuel Kobachuk, Leonil, eu, Marilda Kobachuk e João Reinaldo Siqueira, que já faleceu. E eu. E a Sueli. Então, nós, esse grupo, a gente... Assim que ele foi criado, com menos de um mês, nós montamos o espetáculo, que é a Margarida Curiosa Visita Floresta Negra. E fomos para um festival no Rio de Janeiro. E ganhamos todos os prêmios. E daí tivemos, com esse prêmio, uma participação, praticamente, em todo o Nordeste Brasileiro. Sempre envolvido com essa arte do boneco. E conhecedor do mamulengo. Tanto que, hoje, eu estou muito ligado ao mamulengo. Eu e a Sueli, a gente tem trabalhado muito nesse sentido do mamulengo, que é o boneco esculpido em madeira. É um boneco mais popular, que tem um diálogo mais aberto. E bem brasileiro, né? E bem brasileiro, né? E a gente é um mantenedor dessa cultura e dessa arte. Porque, hoje, o teatro de bonecos, ele diversificou muito. Ele tem o teatro de sombra, o teatro de vara, o teatro não sei o quê, o contador de história, o teatro de caixinha. Tem tudo isso, né? Mas, no nosso tempo, era o palco. Menos tecnológico, vamos dizer, era, né? Hoje, tantas coisas. Mas, me diga uma coisa. Uma trajetória tão extensa, que traz vocês aqui hoje, né? Na décima terceira edição desse festival aqui. Que, pra vocês, também tem um sabor especial, né? Aquele dia te ajudou a criar, né? Porque esse pessoal que a gente chama, está correndo em cima de um trabalho que a gente vem fazendo. E a gente não vai deixar de fazer. A gente é um pouco tímido, somos muito, sei lá, eu acho que, talvez, até um pouco resguardado, né? Porque, por exemplo, o Lara tem mais de 30 textos produzidos, premiados e tudo. E a gente fica quietinho lá na nossa chácara, que é disso que a gente gosta. E, como a gente tem uma vida muito ativa dentro da arte, a gente fica meio quietinho. Mas a gente dá maior força pro pessoal e vamos continuar andando, né? Porque é 80 e 70 anos que a gente vai deixar de ser. Nós não deixamos. Ah! O homem sentou em uma pedra e ficou ali, percebendo que não tinha nada pra fazer. E aí ele se deu conta, gente, que não tinha mais combustível pra voltar pra casa. Foi então que o homem se desesperou. Ele encheu o pulmão de alho e gritou bem alto, Socorro! E quando o homem gritou Socorro, todo mundo aqui na Terra conseguiu ouvir ele gritando. É como se ele tivesse, assim, um microfone na boca dele e aqui na Terra tivesse um monte de caixa de som. E pra esse festival acontecer, precisa do trabalho de muita gente. Agora eu tô em companhia do diretor executivo, que tá trabalhando por trás de tudo isso. Como que está sendo essa experiência, Danilo? Tá sendo incrível. E além dessa experiência incrível, o Festebom é um projeto que eu sempre admirei, que eu sempre fui muito fã. A arte do teatro de boneco sempre me encantou muito, desde criança. E hoje eu agradeço a oportunidade, a arte boa. Além dessa produção executiva, eu também faço parte da técnica do grupo Anamá e do grupo Phantom Kids, que são dois grupos que estão dentro da arte boa e dentro do festival também. E o que é essa parte técnica que você faz? Explica pro nosso telespectador. Bom, além de produtor executivo, eu também sou cenógrafo, então eu trabalho com cenografia. Eu trabalho também com a parte de operação de iluminação e de som. Então, dentro desses grupos, é isso que eu faço. Então, essa mostra tem um pouquinho do seu dedinho também, né? A iluminação, como foi colocado cada objeto, né? Porque o trabalho de um artista não é só chegar e aparecer. Tem muita coisa pra fazer, né? Exatamente. Eu sou justamente esse artista que costuma sempre estar por trás, tanto do teatro quanto de todos os outros fazeres artísticos. Mas eu sempre gosto de ficar atrás. Pessoal, o Festebom iniciou dia 5 e vai até o dia 29 ainda. Nós estamos em 14 cidades no total. Então, eu gostaria de convidar todos vocês no nosso Instagram, arroba Festebom, tem toda a programação. Então, é só entrar lá, é dividido por grupos e cada grupo tem a programação, o local onde vai estar a cidade, os horários. Então, venha prestigiar com a gente, porque o festival tá incrível, tá lindo essa 13ª edição. E o que que você gostou hoje? Eu gostei de... Qual história? Do elefante? Do girafa? Não! Eu já falei da tartaruga! Ah, verdade! Que show, né? E você, secretário da Cultura, Paulinho Show, ficou acompanhado das meninas num espetáculo super divertido, numa mostra super legal, prestigiando esse momento do teatro de bonecos na cidade de Maringá. Isso, né? Destacando os 13 anos de Festebom. A cidade se orgulha, né? De ter um festival de tanto tempo aqui, né? Destacando principalmente a questão do teatro de bonecos, né? Que é tão importante uma arte, né? Que tem tanta demanda aqui no Brasil, assim. Então, a gente fica bem feliz. E tudo tem uma evolução, né Paulinho? Hoje você tá como secretário, mas você também é artista da música. Mas você falava ali na apresentação que você foi o primeiro fotógrafo do Festebol. Então, é uma alegria poder prestigiar. Isso, isso. Eu acompanho o pessoal desde o comecinho, né? Eu participei como fotógrafo na primeira edição. Então, a gente fica bem feliz de ver essa evolução do projeto. E agora chegando em todo o Paraná. Que é o mais importante, né? Abrindo caminhos, novos caminhos pro teatro de bonecos da cidade. A cultura maringaense indo pra fora, né? Indo pra fora. Destacando tudo que foi construído nesses anos todos, né? Pra gente ter mais fomento com o artista. Mais, né? Subsídio pra que o artista possa produzir sua arte, chegar ao munícipe, né? E levar o verdadeiro papel que a arte tem, né? Que é, além de entreter, de causar sentimento, né? Que a vida só, como diz o Ferreira Goulart, não basta. Certo. Então, aqui são 13 anos de história do Festebol. Mas deixa uma mensagem pra quem tá começando, Paulinho. Pra não desanimar. Porque não é fácil a vida de artista, né? Isso. Não é fácil, mas acredite na sua vontade, no seu objetivo. Tenha força, coragem, né? Profissionalismo. Entenda que a arte, além desse prazer que ela proporciona, ela também é uma profissão. Que ela tem que ser depurada. Tem que ser entendida. Isso é importante. O elefante do outro tratado gritou. Elefante! Sobe aqui nas minhas costas! E o elefante? Subiu a montanha, subiu na tartaruga. E o elefante chicou a tropa dele. E quando ele foi pegar um pedaço da lua, a lua pulou e foi controlar. A gente viu no espetáculo que você usa de tudo, né? Tem bule, cafeteira, tem de tudo. E esses bonecos aqui? Esses bonecos eu fiz pra um trabalho em Paranavaí, com o Sesc de lá, com a Tania, que todo ano Paranavaí é a cidade da Folia de Reis. Então o Sesc faz um trabalho e eu fiz um trabalho pra fazer uma contação de história lá. A ideia era trazer as máscaras da Folia de Reis. E a ideia dessas máscaras era não perder aquela simplicidade que o pessoal que faz Folia de Reis tem. Então eu tentei trazer toda a estética mesmo mais simples, pra não enfeitar aquilo que eles fazem com tanta maestria, que é simples, mas é lindo. E eu adoro. E eu tomei muito cuidado pra não descaracterizar. E o Danilo já ultrapassou fronteiras, né? Porque você, só não no Paraná, no Nordeste, em vários lugares você esteve mostrando o seu trabalho. É, o ano passado eu participei do Arte da Palavra do Sesc e eu passei por sete estados. E cada estado, três, quatro, cinco cidades, foi um circuito muito legal e um circuito que mostra também o reconhecimento do meu trabalho. Porque é um circuito muito desejado e que só entra quem é convidado, existe uma seletiva bastante grande. Então foi assim, eu fiquei muito feliz com isso. E fora isso também, muitas outras viagens. Eu estive como patrono da Feira do Livro Infantil do Sesc de Bento Gonçalves, o ano retrasado. Esse ano eu já estou retornando porque gostaram muito do trabalho. Eu estou sempre passeando pelos lugares. Há cidades aqui próximas, há outros estados. E quando a gente faz em Maringá, eu fico muito feliz. Porque a gente é daqui, é aqui que a gente cresce, é aqui que a gente constrói. Então sempre que eu consigo mostrar o meu trabalho na cidade, eu fico muito feliz. Eu cresci com o festival acontecendo. O festival acontece desde 2006. Eu era apenas uma criança, um pré-adolescente. E para mim é uma delícia fazer parte dessa história também. E também trazendo um novo olhar, um olhar mais jovem. Tentando dialogar com um outro público também. E para mim é muito interessante. E você tem muitas funções dentro dessa equipe. E além de tudo, também está dentro, está junto, né? Se apresentando junto com o seu grupo, que é junto com os seus irmãos, né? Fala um pouco para nós do seu trabalho dentro do projeto e também do trabalho do grupo. É, esse ano, nessa edição desse festival, eu assumi as captações de vídeo, a parte de produção de marketing, de estratégias, de como que a gente faz essa divulgação. Direção de arte também, das artes de divulgação e também com o meu grupo, o grupo Anamá, né? A gente está aí com dois espetáculos. A gente vai apresentar o espetáculo Eu Existo e também o espetáculo Uma Noite Encantada. O Eu Existo a gente apresenta no dia 18, com três sessões, com entrada gratuita lá no Teatro Reviver Magó. E os outros a gente vai apresentando aí nas outras cidades. E o Guigui faz parte do seu espetáculo? Não, o Guigui, ele é um personagem exclusivo do Festebom, que ele é o apresentador, o nosso mestre de cerimônias. E ele está presente apenas para as divulgações dos espetáculos do Festebom. Fala um pouco dos personagens que tem dentro de um dos espetáculos de vocês, né? Bom, são vários. O espetáculo Eu Existo, a gente tem um Canelinha, que é um personagem super emblemático. Ele que narra toda a história e, obviamente, que outros personagens vão atravessando ali a história dele. Mas, para vocês conferirem, eu convido vocês para estar presentes no dia 18. Aonde vai acontecer? Vai acontecer no Teatro Reviver Magó, em três sessões. De manhã às dez horas, à tarde às quinze e à noite às vinte horas, sempre com a entrada gratuita. E aí, a tartaruga chamou o amigo dela. Quem que era? Tartaruga! E o elefante chicou a trompa dele. E quando ele foi pegar um pedaço da lua, a lua pulou e foi para o outro lado. Esse é o 13º ano que acontece esse festival. Esse ano com uma novidade bastante importante, porque ele sai da cidade, né? Não é só de Maringá. Está percorrendo 12 cidades. O que você traz das apresentações que já aconteceram? Porque começou no dia 5, né? Isso. Nós começamos no dia 5, lá em Munhoz de Melo. Já passamos por Paissandu, Marialva, Mandaguari, Paranavaí, Campo Morão. E agora tem o pessoal que vai para Mandaguaçu, também, esse final de semana. Então, a agenda está bem extensa. As cidades estão recebendo de braços abertos. Está sendo uma experiência muito boa. Porque também a gente pode levar o trabalho da associação para lá. Já era um desejo antigo, né? Nós, todos, associados, de dar uma esticadinha no festival. E agora, com esse recurso da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, por meio da nossa Secretaria do Estado, a gente está conseguindo. Para a classe de bonequeira, também é muito importante pela forma com que o projeto se desenvolve. Porque as pessoas de outros municípios estão tendo acesso a essas companhias também. E isso a gente reconhece, né? E é o nosso intuito mesmo, fortalecer o mercado, né? O mercado que vai absorver esses espetáculos. E o mercado da cultura, ele existe, né? Está aí. A gente precisa saber aproveitar isso, levar essa informação para os municípios e chegar mais próximos até dos governantes. Então, convida as pessoas, porque essa mostra só vai ficar aqui até sexta-feira. Até sexta-feira agora, assim, dia 15. Então, das 8 às 17, está aberta. Ela está aberta para o público em geral. Então, quem não veio, passa aqui para conhecer. No nosso Instagram, arrobaFestebom, ainda tem toda a programação que está só começando. Vai até o dia 29. E venham aqui, participem. É muito importante que o público esteja presente, porque a gente prepara com tanto amor e carinho para o público. É importante, então, que o público venha, participe. E também faça essa brincadeira ficar completa, para que a gente possa mostrar sempre para o poder público a importância desse lugar. Que a gente nunca pare, né? De ter possibilidades de que esse incentivo aconteça e a gente pode realizar trabalhos como este. E aonde mais o Danilo Furlan vai estar no Festival? Bem, amanhã eu vou estar em Mandaguari, apresentando lá também. Na quinta-feira eu vou estar no Abrigo Kids. Daí já é fechado que é o abrigo que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. Acho que eu falei a palavra aqui meio embolada. Essa. E aí é um espaço que eu também tenho um carinho muito grande. faço sempre questão, quando eu posso, de levar histórias para aquelas crianças que estão lá. E na sexta-feira também nós temos a ONG Pescadores de Vidas, que também tem se tornado muito parceiro, também faz um trabalho muito legal. E eles também vão estar recebendo o espetáculo lá, o Menino do Planeta Z. Que legal! Um festival que ainda tem um percurso bem extenso dentro deste mês, vai até o dia 29, percorre muitas cidades e que tem você como grande homenageado. Mas hoje dentro dessa homenagem houve espaço também para homenagem para os precursores. Você recebeu aí uma peça espetacular montada pelo Leonil e pela Sueli e Lara, que são precursores do Teatro de Bonecos aqui na cidade. É, nós temos a honra, e é muito legal trazer isso, porque muita gente nova não sabe que o Leonil Lara, ele é precursor do Teatro de Bonecos no Brasil. O Leonil Lara foi preso político na ditadura por fazer teatrinho de bonequinho e sofreu da ditadura, foi para o Pau de Arara por fazer um teatro que eles chamavam de Subversivo. Então essa história que é contada no Brasil e no mundo, o nome do Leonil está em livros de histórias, em registros de histórias de teatro de bonecos no mundo todo. Nós temos o privilégio de ter essas pessoas do Leonil, daí depois Sueli, quando vem para o Pau de Fita e Maringá, essa história ela está aí sendo contada e ela está viva aqui com a gente, participando. E aí a gente tem a honra de ter realmente muitas gerações que vieram pós Pau de Fita, pós Leonil, pós Sueli e que continuam acontecendo e nascendo e produzindo. E isso é de uma valia sem preço, você poder estar com o seu mestre, você ver... Eu vi o Pau de Fita criança, pequenininho, me encantei com o teatro de boneca a partir do espetáculo do Pau de Fita. E aí poder crescer e participar juntamente com eles dessa associação da arte boa, deste movimento. Nós estamos no 13º festival, mas nós já tivemos dois festivais itinerantes, dois festivais da pandemia, que foram online, mais um que foi o festebon nas escolas. São 16 anos, a Rota até falou 15, mas já são 16 anos de festebon, mais cinco mostras da bonecadeira de boneco Mexe, Encanta e Bonecada, que era realizado pela antiga AMTB, que era a Associação Maringaense de Teatro de Bonecos, que antecedeu a arte boa. Então nós temos aí 21 anos de história de festival em Maringá. Então isso prova que nós somos um movimento forte, presente e que está aí nessa luta para que a arte do teatro de boneco permaneça, continue e vá se multiplicando após gerações. Parabéns! Muito lindo tudo, a noite foi super agradável, você merece essa homenagem. E você, de Maringá e região, fica com o convite para vir prestigiar até sexta-feira essa mostra super legal aqui no CAC, e segue o Instagram, arroba festebon, ou então segue o fatomaringá.com, que também vai ter as notícias desse festival, que você vai ficar sabendo de tudo. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, obrigado, Fato Maringá. Danilo Furlan, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o fatomaringá.com. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.